O Ricardo Silvério mandou pra mim assim Leandro, qual que é a versão do SketchUp que importa arquivos em DWG? Porque o meu não está importando, meu SketchUp não importa arquivos DWG E é isso que a gente vai ver neste vídeo Só que antes de mais nada eu tenho algo pra você na descrição desse vídeo Algo que com certeza você vai gostar Eu quero te pedir também pra se inscrever no nosso canal Eu quero te pedir pra clicar no sininho e ativar as notificações Dar o seu like, o seu joinha, isso ajuda bastante a gente continuar os vídeos do canal E também deixar seu comentário abaixo se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão Então vamos aqui pra tela do computador Pra ficar mais claro o erro, ao tentar importar um projeto em DWG Que é um projeto feito no AutoCAD, a gente vem em arquivo e importar Pra algumas pessoas não aparece a opção aqui Olha, se eu clicar aqui nessa setinha Não aparece a opção DWG Por que não aparece essa opção DWG ou DXF, arquivos do AutoCAD? Porque provavelmente a versão que esteja utilizando é a versão Make do SketchUp A versão gratuita Então por exemplo, se nós estamos em 2018 O SketchUp vai disponibilizar a versão 2019 Make Só que essa versão Make ela não importa, ela não exporta, ela tem menos recursos Porque é uma versão gratuita Como que você sabe se a sua versão é ou não é a versão Make? Primeiramente você viu ali que a versão Pro, a versão paga, a versão completa Ela tem a opção de importar Mas se eu vim aqui em ajuda, ajuda sobre o SketchUp Ele fala que é a versão do que eu estou usando Eu estou usando a versão 18 e aqui não está escrito nada de Make Então confere no seu Se for o Make, não está importando, não está exportando É muito provável que o seu SketchUp seja a versão Make Nesse caso, só com a versão Pro Que é a versão completa que você vai ter essa opção De fazer importação, exportação e todos os recursos completos do SketchUp Beleza? Então, te vejo na próxima aula, um abraço e até mais